Uma música que foi sucesso com o Fábio Júnior, mas que você matou a pau. Fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. E paga mesmo, mas valeu a pena. Você fez muita gente chorar. É, porque as pessoas sentem quando é verdade, quando a gente faz as coisas com a alma, com o coração. E pra mim, tudo que eu faço relacionado ao que eu escolhi, que é a música, é com o coração e com a alma. Os teus filhos vão seguir esse caminho? Não, não. Aliás, eu tomei um susto, porque o Bernardo chega pra mim há um ano atrás e fala, Papai... Bernardo tem quantos anos? 17. Papai, eu tô querendo tocar guitarra. Poxa, meu amigo, garotinho, Zé Carlos, eu fiquei. Quase que eu comecei a chorar. Mas aí ele pegou, começou a fazer aula, com três meses, ele falou, Pai, não é isso que eu quero pra mim, não. E a gente tá investigando o que ele quer, porque ele termina os estudos agora. E a gente tá... Porque eu quero que ele seja feliz. Termina o ensino médio, né? Hã? Tá terminando o ensino médio. Exatamente. Eu quero que ele seja feliz, que ele escolha alguma coisa que ele goste, independente do que for. Então, eu quero... Porque você passa a existir como pessoa, sabe? Você cria, sabe? O trabalho é muito importante. Então, eu tô investigando com a Dani o que ele vai ser na vida dele. Eu tô investigando com a Dani o que ele vai ser na vida dele. Obrigado.